Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Santos e São Paulo, o jogo válido pelo Paulistão Feminino. Gente, eu não tô acreditando no que aconteceu. Começar relembrando uma frase minha do meu último vídeo, né, das sereias aqui no canal, quando a gente venceu por 4x0. E eu disse o seguinte, próximo jogo contra o São Paulo vai ser o jogo que vai mostrar realmente se a gente tá jogando bem ou se a gente só tá se explodindo à toa porque pegou adversários tecnicamente mais fracos que a gente. E eu me lembro muito bem que eu ainda falei, bom, provavelmente não vai ser uma goleada do Santos, mas também não vai ser uma goleada do São Paulo, né. E não é que a gente sofreu uma goleada do São Paulo 5x0, 3x0 só no primeiro tempo. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque porque eu não tava acreditando no que eu estava vendo. O Santos jogou muito mal mesmo. Tudo bem que tava chovendo ontem e assim, o Santos tem esse quê de querer tocar a bola, não tava conseguindo fazer isso. Só que, cara, nada justifica o que o Santos jogou ontem, ou melhor, o que deixou de jogar ontem. Foi um time totalmente apático em campo, né. Muito erro, muito erro, principalmente defensivo. O Santos não conseguia marcar, não tava pressionando o São Paulo. O São Paulo fazia o que queria com a bola. dominou o jogo. Então, assim, eu não sei o que aconteceu. Mas, graças a Deus, a gente vai ter um mês aí pro Clayton ver que precisa, sim, melhorar. É como se o Santos não tivesse se preparado pra esse jogo contra o São Paulo, né. Como se achou... Eu citei, eu falei pra vocês no vídeo passado, que a gente tinha vencido o Taubaté, né. E o Taubaté foi uma das equipes mais fortes que a gente tinha pegado até então, porque com elas a gente acabou sofrendo um pouco na defesa. Elas chegaram em alguns contra-ataques e fez a Ana Bia trabalhar em alguns lances. E eu falei que contra o São Paulo isso ia ser recorrente, porque o São Paulo tem esse poder ofensivo, né. Tem um meio campo muito bom ali, que faz a bola chegar ao ataque. E elas estavam indo pelo meio, o que só prova que o Santos estava ali com o meio campo desaparecido, né. Desaparecido. E eu citei isso pra vocês no vídeo passado e foi exatamente o que aconteceu. O São Paulo chegou muito ao ataque. O Santos teve algumas oportunidades, sim, acabou não tendo sorte. Mas comparado ao jogo como um todo, o zero do nosso placar é muito justificável. A Brenna, que vinha jogando muito bem, eu era toda elogios pra Brenna, não fez uma boa partida ontem. E a gente vê como que a falta da Brenna pra jogar bem o jogo faz o nosso meio campo não ser criativo, o nosso meio campo não funcionar da forma que deveria. Ontem o meio campo apagado muito pela falta da Brenna no nosso meio campo, porque ela não jogou bem a partida. Bom, a gente ainda teve um susto ali nos finais do segundo tempo, porque a Ana Bia acabou se chocando com a trave, acabou saindo de ambulância, e desacordada, inclusive. No primeiro momento falaram que ela não estava desacordada, mas depois foi confirmado que ela saiu desacordada, sim. Mas espera-se que fique tudo bem com ela, né? A Vivi acabou entrando no lugar dela. Só que nesse momento, nessa substituição das goleiras, o São Paulo já não estava atacando tanto assim, né? O São Paulo meio que deu uma segurada no jogo, porque o São Paulo, como eu disse, estava dominando o jogo, e depois da substituição da goleira, o São Paulo ainda deu uma controlada melhor e segurou um pouco a partida, porque já estava vencendo por 5x0, né? Então, assim, esses cinco gols que o Santos tomou, não dá para colocar todos na conta da Ana Bia, claro que não, porque teve lances ali, por exemplo, teve um, o da Naná, que ela chega cabeceando, a Camila Martins, ela estava andando no lance, ao invés de correr para marcar. A Naná subiu sozinha, cabeceou sozinha, e a Camila Martins estava simplesmente chegando no lance ainda. Então, assim, a Brenna também, no meio campo, de vez em quando, ela desistia da jogada, ela sofria falta, o juiz não dava, e ela parava, ela desistia da jogada, e o São Paulo armava o contra-ataque, e aconteceu isso no ataque também. Então, ontem, o time do Santos, ele estava muito diferente do que vinha sendo. Foi porque pegou uma equipe melhor? O Santos, a gente só se iludiu com ele nessas goleadas todas que a gente teve, nesses bons jogos que a gente teve. A gente só se iludiu, né? Então, assim, o jogo de ontem, querendo ou não, foi... Ainda bem que a gente teve esse jogo de ontem, né? Porque ele foi a prova de que a gente precisa melhorar, sim, que a gente não pode se iludir com resultados positivos diante de equipes que são tecnicamente mais fracas que a gente, como o São Bernardo, como o Taubaté, por exemplo, e a gente precisa melhorar. Até porque o nosso próximo jogo, daqui um mês, já que o campeonato vai parar por um mês, é contra o Bragantino, o atual líder hoje do Campeonato Paulista. E, assim, é importante a gente vencer, porque com a nossa derrota por São Paulo, a gente caiu para terceiro lugar, e tem outros jogos para acontecer, então, fica um pouco complicado. A gente só classifica quatro, né? Corinthians está ali em quinto, e já está bem próximo da gente, uma vitória já está bem encostada ali. Então, a gente precisa, sim, ter um bom trabalho durante esse mês parado, para que a gente volte jogando melhor, e a gente consiga bater de frente com equipes, que brigam com a gente na parte de cima da tabela, principalmente, porque não adianta nada a gente se classificar, jogando contra equipes, tecnicamente mais fracas, e chegar no mata-mata, se eliminando logo de cara na semifinal, porque a gente não está no mesmo nível que as, com as outras equipes, que estão ali nesse mata-mata, né? Já que a gente enfrentou o São Paulo, e o Tom sofreu o que sofreu. Não sei o que aconteceu com o Santos ontem, eu só sei que não era o Santos que a gente tinha visto, não era as sereias que a gente estava assistindo até então. Esse time do Santos, inclusive, lembrou muito o time que foi eliminado do Campeonato Brasileiro, né? Pela falta de vontade, por não querer brigar pela bola, então, deu para ver muito daqueles Santos, e a gente não queria mais ver isso, a gente queria deixar esses Santos no passado, mas, infelizmente, ele deu as caras ontem novamente, e as meninas acabaram que protagonizaram mais uma vez um jogo muito ruim, dessa vez dentro da Vila Belmiro, então, foi muito decepcionante mesmo. Mas, enfim, dá para a gente tentar tirar o melhor, que é um pouco complicado, porque a gente fez um jogo muito ruim, mas, dá para a gente ver esse jogo, e tentar aprimorar, e olha, está vendo esse jogo aqui contra o São Paulo? Contra o Bergantino, tudo que a gente fez aqui, a gente não vai fazer lá, é tipo isso, é pegar esse jogo e usar de exemplo, para não repetir a partida péssima que o Santos fez ontem, em nenhuma das partes, né, porque, como eu falei, o nosso meio campo não funcionou, então, muito raramente, a bola chegava ao nosso ataque, para o nosso ataque funcionar, e quando chegava, acabava tomando umas decisões erradas. E para um time, que estava com saldo de gol até então, antes dessa partida, de 24, a gente tomou 5 gols ontem, então, poxa, estamos com 19 de saldo agora, então, um time que estava marcando muito, goleando, várias equipes, né, chegar nesse nível, de perder de 5x0, um clássico, jogando em casa, na Vila Belmiro, é complicado, então, esses pontos precisam ser corrigidos, para o próximo jogo contra o Bergantino, daqui um mês, repito, daqui um mês, isso não se repita, e a gente consiga bater de frente ali, pelo menos minimamente competir, de igual para igual, o que não aconteceu ontem. E antes de encerrar o vídeo, apesar da nossa derrota caótica hoje, eu não poderia deixar de falar também, do sócio rei, né, se você ainda não é sócio torcedor, ou sócio torcedora, eu vou deixar o link aqui embaixo, para você poder se associar, lembrando que o sócio rei, tem vantagens e benefícios exclusivos, como, por exemplo, prioridade de descontos, na compra dos ingressos. Seja sócio rei, e faça o Santos cada vez mais forte. E comenta aqui embaixo, o que vocês acharam do jogo, quero deixar aqui também, melhoras para a Ana Bia, que ela possa se recuperar logo, e é isso, gente, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal, um beijo para vocês, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho